Bom, meus amigos, hoje vou-vos apresentar um novo kit, é chamado o kit Tugger 3. É um pequeno cigarro, vou o passado a mostrar, vem numa pequena caixa de cartão. Acompanhado com o seu certificado de inspecção, não podem ver, traz uma pequena bateria, pequena, estreita, de 180 mAh, vamos ver, dois atomizadores, neste caso este kit vai ser vendido com os dois atomizadores cheios, com o líquido à escolha, evidente, entre os disponíveis, que não será uma grande variedade, posso já dizer, depois direi quais são os líquidos que estão à escolha, ou seja, os dois atomizadores vão cheios com o líquido já. É um atomizador muito prático, vem com as tampinhas de proteção em cada ponta, muito bem, este é o atomizador, o cigarro montado, fica um cigarro muito elegante, muito fino, o ideal para as senhoras, um cigarro muito bonito, sem dúvida. Quando se fuma, aciona uma pequena luz, como podem ver. Não tem o pequeno botão que tem o EGO, isto não tem. É acionado conforme se puxa, conforme se vaporiza. Vem também com o carregador USB, com a particularidade de a própria bateria, se colar o atomizador através do sistema magnético, como podem ver. E depois, simplesmente, fez a bateria, e carregou. Não é preciso desmontá-lo, pode carregá-lo desmontado já. E traz um manual de utilização. Um cigarro para iniciantes, para quem fuma muito pouco, ideal para quem não ultrapassa um meio massa de tabaco por dia, ou seja, para uma senhora, ou alguém que goste de algo mais elegante. E pronto, aqui temos isto. Ah, sem me esquecer, o preço deste kit, são simplesmente 20 euros. Não é caro, para quem quer deixar de fumar. Acredite. Bem, por agora é tudo. Está apresentado um novo kit. E boas compras. E aí E aí